Entre nessa festa, isso é o que interessa Chega chegando, dançando pra ver Sentindo em mim que eu só quero você Entre nessa festa, isso é o que interessa Chega chegando, dançando pra ver Sentindo em mim que eu só quero você Sente a batida, seu jeito me fascina Isso me intriga, me deixa bolada A gente curtindo, eu viro felina O poder da mina, astuta e levada A gente curtindo, a vibe fluindo Dança comigo toda madrugada Toda madrugada Entre nessa festa, isso é o que interessa Chega chegando, dançando pra ver Sentindo em mim que eu só quero você Entre nessa festa, isso é o que interessa Chega chegando, dançando pra ver Sentindo em mim que eu só quero você Dance, 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 vem comigo não pare, pare, pare Essa noite é nossa e eu quero você Chega pertinho e você vai perceber Vem sentir o clima, essa noite é nossa Nada mais importa, você me adoça Minha poderosa, te venero, te desejo, te espero Essa festa é nossa, vem cá que eu te quero Dance, 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 baby Não pare, não pare, não pare, não Eu quero, eu quero, eu quero você A noite é nossa e você vai ver Entre nessa festa, isso é o que interessa Chega chegando, dançando pra ver Sentindo em mim que eu só quero você Só você Só você Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero